Mudando de assunto aqui, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, regulamentou hoje a chamada Lei do Puxadinho, que pretende regularizar imóveis que ainda não conseguiram o habite-se. A Prefeitura de Campinas estima que ao menos 200 mil imóveis da cidade estejam irregulares. São obras que apresentam problemas de projeto, envolvendo itens como afastamentos, recuos, pé-direito, vagas de estacionamento e taxa de permeabilidade. A chamada Lei do Puxadinho, sancionada hoje pelo prefeito Jonas Donizete, pode beneficiar essas edificações residenciais e comerciais. No primeiro ano da lei, todo proprietário que procurar a Prefeitura para fazer a regularização do seu imóvel terá um desconto de 50% no valor da multa aplicada. A iniciativa é um incentivo a mais para que um número maior de pessoas fique em dia com a administração municipal. Ela deve vir aqui no segundo andar da Prefeitura, procurar o nosso departamento de urbanismo, vai ter lá um pessoal treinado para orientar, não é complicado, pode fazer um requerimento simples, trazer uma planta simples da casa, não precisa gastar com profissionais, com empresas técnicas, nada disso. A lei foi feita para facilitar a vida das pessoas. Só não serão enquadrados na legislação as construções clandestinas ou irregulares que estejam em terrenos públicos, áreas de risco, de preservação ambiental ou localizadas em faixas destinadas a diretrizes viárias. Para cada nível de irregularidade do imóvel, será cobrada uma multa específica, que varia entre quatro unidades fiscais do município de Campinas, equivalente a R$ 14,00, até R$ 62,00 UFIX, por metro quadrado, que equivale a R$ 218,00. Igrejas e entidades assistenciais também poderão regularizar os imóveis e serão isentas da cobrança de multa. Os proprietários terão o prazo de quatro anos para regularizar os imóveis. Tempo de validade da lei. Então a gente está dando aqui um voto de confiança na população, porque a pessoa que está com seu imóvel irregular, ela sempre tem, ela não fica tranquila. Pode passar um fiscal, pode receber uma multa da prefeitura. Olha, o prefeito João Osdorizete acertou, a lei é bem-vinda, é boa, para regularizar, para resolver um problema que trava realmente a regularização de imóveis comerciais e residenciais na cidade. Não se trata de pegar coisa clandestina e colocar dentro da legalidade. Trata-se de corrigir uma distorção, porque o sujeito lá vai construir um galinheiro no fundo de casa, ou então ampliar a cozinha no terreno ao lado, e precisa lá de preencher um formulário enorme e complicado, ter assinatura de arquiteto, que se você for pagar fica muito mais caro que a obra, e aí é complicado. Quando você cria uma dificuldade, o que acontece? As pessoas ficam à margem da lei, porque fica muito difícil e caro se regularizar. Então vamos esperar que isso efetivamente dê certo, que separa-se ali o joio do trigo de espertalhões que não querem, querem fazer reforma e não querem pagar o que deve, daquelas pessoas que são coisas simples e que poderia ser coisa barata e que não poderia também comprometer todo o sistema de urbanismo da cidade, e aí verificar se isso vai dar certo ou não. Mas a iniciativa é realmente bem-vinda. E aí E aí Obrigado.